Fernando Zulu Fala Chico Oi Zulu Eu me chamo Zulu, sou daqui de União dos Palmares, interior da Lagoas Oi Zulu Eu fiquei com uma dúvida essa semana Eu fui ultrapassado por uma Feza 250 Ano 2022 Sendo que é o mesmo motor da minha Que é a minha ano 2012 E eu tentei acompanhar o cara E não consegui ultrapassar ele Então quando fala de motor amaciado A minha, por ser mais antiga Imagino eu que era pra estar amaciada Mais do que a dele que era em 2022 O que que influencia nisso Sendo que a moto do cara Não foi alterada nada Visualmente Pelo menos foi o que eu percebi Oi Zulu, um beijo pra você É legal sua pergunta Pra poder tirar dúvida de algumas pessoas Que tem os modelos mais antigos E que acontecem uma situação dessa No caso da sua moto Que é espetacular Eu já fiz vídeo elogiando esse modelo Que na minha opinião É o melhor modelo da Feza Essa faixa, né Que eu acho que é de 2011 Eu posso estar enganado, tá Proprietários aí Eu peço desculpas Mas é o modelo mais equilibrado Já feito da Feza É o que tem um banco mais confortável É o que tem um centro de gravidade Tudo nessa moto é lindo O painel é lindo A moto é um espetáculo, tá Inclusive ela é uma mini XJ Ela é linda A moto é linda É a mais equilibrada de todas Mas Ela perde na evolução Do alívio de peso Essa é a diferença Então no decorrer dos anos E da evolução da Feza Até se tornar a FZ25 Principalmente na virada de 2018 Se não me engano A FZ25 A então Feza 250 Ela tem algumas mudanças no motor Algumas variações Para poder atender as normas De emissões de gases poluentes E a moto se torna mais eficiente Não quer dizer que ela ganhou potência Que ela ganhou torque Mas ela acaba tendo alguns aperfeiçoamentos Lá para melhorar a eficiência Tanto energética E aí eu não me recordo Se teve alguma Alguma mudança em relação A rotação Que chegue em um torque mais rápido Ou uma potência mais rápida Isso aí eu não vou me recordar Tá Mas O mais importante Dessa virada Da Feza 250 Para a FZ25 Além da mudança estética A mudança significativa A moto ficou Atualizada Ficou mais esportivada É a questão do alívio de peso Então ela perdeu em torno de 5 kg Talvez até mais Da versão 2017 Para a nova FZ25 5 kg de alívio de peso Então quando a gente vai para a versão Vamos dar um salto agora Para 2023 2022 Que é exatamente o modelo Que você teve essa experiência Que ultrapassou você E você não conseguiu alcançar Da sua 2018 Até a 2022 Houve um alívio de peso De aproximadamente Aproximadamente 15 kg 15 kg Então isso faz a diferença Aliviou o peso do escapamento Aliviou o peso do chassi Então é muita coisa Que tem alívio de peso Talvez tenha aliviado o peso Também nas rodas Então tem muito alívio de peso Tanque aliviou o peso Então a moto Ela se torna mais eficiente Energeticamente E nessa questão Da performance dela Em velocidade final E no torque E tudo mais Ajuda Porque você está aliviando o peso Então A FZ25 Ela é Notoriamente Mais econômica E mais Performática Em relação A velocidade final E torque Do que uma Fazer 250 2012 Exatamente Pelo alívio de peso E os ajustes Que a Yamaha fez Melhorando a moto A moto realmente No conjunto mecânico Ela é excepcional Em relação A FZ250 2012 Mas Perde Completamente No quesito Conforto E equilíbrio Ciclístico Eu já pilotei As duas Não é porque Eu sou Conservador É porque Eu já pilotei Uma 250 2012 Você faz Absolutamente Tudo com ela Se você quiser Viajar com garupa Você viaja Se você quiser Rodar na cidade Você roda O centro de gravidade Eu achei Muito mais interessante É uma moto Ela é mais pesada Obviamente Ela vai consumir mais Mas eu Prefiro muito mais A 2012 Exatamente porque Eu ainda consigo Viajar com garupa Ou rodar Com muito mais conforto Inclusive o banco É muito mais confortável Tá Mas Obviamente A evolução do tempo E também Consumo de combustível A nova FZ25 Também não perde Porque ela Tem Uma eficiência energética Mais econômica Então quem tem Uma moto dessa Consome menos combustível Alcança maiores velocidades Tá Então é por isso Basicamente por isso Eu me alonguei Porque Como é uma moto Que eu gosto muito A FZ25 A FZ250 2012 Eu sei que muitas pessoas Agora Com preço absurdo Que as motos Ficaram Desde 2020 Muitas pessoas Estão Correndo Para a FZ250 2015 2012 Muitas pessoas Estão indo Então você Que quer buscar Uma Não tá com grana Tá afim De uma FZ250 Busque Essa versão 2012 2015 Muito cuidado Com a referência Leve sempre Para o mecânico Avaliar Não compre Motos usadas Sem a avaliação Do seu mecânico De confiança Não é seu vizinho Que é conhecedor Nem seu parente É o profissional Da área Mecânico Vai comprar Uma moto usada Leva para o mecânico Avaliar Essas motos Elas são excelentes Mas se tiver Muita quilometragem E você não fizer Uma boa escolha Você pode pegar Uma bomba Tá São motos Muito bem Construídas São motos Duráveis Muito mesmo É um motor Que vai Além de 200 mil Quilômetros Mas se você Comprar uma moto Que não teve dono Você vai comprar Uma bomba Então Qualquer moto Dessa Você vai comprar Leva para o mecânico Seu mecânico De confiança Profissional Para avaliar I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things You never show There are the things I want to know Secrets die In your heart It's the same But if you don't Want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one Who speaks It's all the things You never show There are the things I want to know Secrets die In your heart It's the same But if you don't Want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrong Is it to rights Here we go You can take me there To the end Oh This life is all This life is all I can't say If you can't let it go I never really know What's going on And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things It's all the things You never show Yeah, all the things I want to know Secret stars In your heart It's so slow But if you don't Want to tell me now I guess I'll never know But if you don't Want to tell me now I guess I'll never know When you're next to me You're next to me You're next to me You're next to me Legenda Adriana Zanotto